Em 1990, Vilani assume a regência da Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo. E logo depois, passa a fazer parte da equipe cativa de professores do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Fala, Vilani. Então, isso aí é em Campos do Jordão, já com a Jazz Sinfônica? Com a Jazz Sinfônica, nesse festival que estava junto aí com o Cid Pereira e com o Nelson Reis. E como é que foi lecionar no festival? Isso era um nome importante, né? Isso era um dos professores permanentes do festival. Não, foi uma coisa muito bozada. Eu nunca tive chance de entrar no Festival de Campos do Jordão com um aluno. Porque eu não tinha condição de andar com um aluno. Mas chegou a prestar as provas para ele? Eu não podia prestar, por exemplo, eu ia tocar clássicos, né? Eu toco umas coisas de clássico, mas não toco com a perfeição, porque tem uma prisão de gente que passa o dia inteiro só tocando piano e estuda piano desde criança. Quando eu estudei com o Goheuter, ele gostava que a gente explorasse várias coisas. Então, eu escrevi uma peça chamada Timbres, né? Que explora o piano só com efeitos, não com harmonias encadeadas, assim, né? Com efeitos. Então, esse aqui, ó, um dos timbres, né? É um negócio, eu vou tocar só um pedaço, né? Um dos negócios meio assim, todo como se estivesse assistindo um filme de terror. Como é que foi esse encontro com o Grupo A1? É, porque eu fiz 70 anos. É, como eu fiz 70 anos, eles fizeram no Conservatório Sousa Lima um concerto em minha homenagem, só com peças minhas. E estava lá, participando dessa homenagem, acompanhando uma flautista, a Arlete. Eu fiquei ouvindo aquela música que fluía, assim, de uma maneira tão espontânea. Foi uma apresentação com vários instrumentos, canto, inclusive o Vilani tocou. E eu fiquei totalmente envolvida por aquela beleza rítmica e melódica. A vida, na verdade, é um mistério. Por mais que a gente aprenda, a gente não sabe nada. Tudo que a gente fica pensando que vai acontecer, de repente, não acontece. E muitas outras coisas acontecem. Sabe o que é o gênio pra mim? É aquela pessoa que faz aquilo que você gostaria de fazer se fizesse. E tem, assim, as coisas na vida são como um sabonete. Se você apertar muito nas mãos, elas escapam pelos nossos dedos. E tem, assim, as coisas na vida são como um sabonete. E tem, assim, as coisas na vida são como um sabonete. O que é isso?